Nós iremos ver o que jovem, em Deus a cidade santa. Se eu, se eu, por um grande espreto, há um povo que vem para a festa, e na graça vai caminhando. Se eu, se eu, as paranovas, e nos amei. Deus é bom, se eu, as paranovas, e nos amei. Se eu, se eu, se eu, tudo que vem para a festa, e na graça vai caminhando. Se eu, as paranovas, e nos amei. Se eu, se eu, as paranovas, e nos amei. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei Apenas o seu lamento Você vira, você é Nosso grande redentor Eu dou a raíta de uma voz Que vai se dar entre mim Queira, queira Para a nova Jerusalém Se eu vou, se tu vai Nunca cheira os alem Se verão, se verão Eu dou a raíta de uma vez Eu dou a raíta de uma vez Que vai se dar entre mim Que vai se dar entre mim Eu dou a raíta de uma voz Se eu vou, se tu vai Para a nova Jerusalém Eu dou a raíta de uma vez 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 O nome e eu é o que precisamos para dizer, então canta comigo, e... Sim, eu vou, 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 sim. Sim, eu vou, sim, eu vou, sim, eu vou, sim. Sim, eu vou, sim. Sim, eu vou, 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 Sim, eu vou, sim.